e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vamos fazer algo interessante dentro do gta bom recentemente você não viu o vídeo recente que eu postei aqui no canal eu mostrei pra vocês que dentre os eventos aleatórios que tem dentro do game acontece não tem uma receita pra acontecer mas no meu save meu save aqui tá acontecendo sempre que é os caras da cala gang loche sequestrando uma pessoa e no vídeo recente é eu mostrei o sequestro e mostrei pra onde que eles levaram aquela pessoa e quando chegou lá no final depois que eu fechei o vídeo que eu parei de gravar eu tive uma idéia qual foi a idéia chamar a polícia mano sim vamos chamar a polícia para os sequestradores e vamos saber aí como que a polícia vai lidar com isso será que ela vai ignorar porque quando você chega lá no final os caras para o carro e ficam atirando que é tipo lá no na gangue dos loches aqui no em los santos naqueles a sede deles ficavam lá em saint choise enfim que que acontece a gente chamar a polícia mano bom espero que a polícia liberte a garota e vamos ver o que vai acontecer porque mano eu tava sem vida infinita hora que eu cheguei no ponto tava sem vida infinita e acabei morrendo e o vídeo já tá um pouquinho longo e eu não quis gravar novamente vou gravar outro vídeo chamando a polícia para saber qual vai ser a reação deles que eu já fiz isso galera com uma gangue eu já fiz isso com a gangue dos balas mano já chamei a polícia para os balas cara foi bem da hora bom negócio é o seguinte eu vou lá pro ponto onde começa a ler o evento aleatório que é aqui ó eu não sei se aqui vai acontecer tem esses eventos acontece muito dentro do jogo eu já vi os caras dos altruístas também é sequestrar pessoas nesse ponto aqui ó é maluco mano você tem que estar jogando sempre para ver essas coisas é vamos lá então vamos chegar lá perto vou ter que congelar a imagem o tempo porque senão os caras entra rapidão e dentro do carro e não dá tempo nem de você ver então para quem não viu no vídeo assiste lá assiste lá e para quem já viu vai ver de novo paciência ah você joga o gta online no pc precisa de grana para resolver seus problemas financeiros dentro do game comprar complexo bunker jetpack tudo que o jogo lhe proporciona vai aqui na descrição shake mods mas ainda ao estar vai anunciar novos 106 você pode parcelar no cartão pagar no boleto tem pacote de 20 bilhões tem pacote de 750 mil de 5 bilhões tem vários pacotes lá com preços que possa caber no seu bolso se você diz assim ah eu já tenho uma continha com um dinheirinho vai lá dá um alto nada mais essa conta que é é sempre bom ter dinheiro no gta mano eu sem dinheiro aqui não teria trazido tanto vídeo cobrindo da lc paciência né enfim bora lá galera ó galera muito bem ó apareceu ali no mapa vou dar uma congelada aqui no tempo vão sequestrar a mulher e olha lá olha lá tá levando a mulher tá levando eu não sei eu acho que não vai dar tempo de eu chamar a polícia velho acho que não vai dar tempo aqui não aqui aqui não vai dar tempo velho então seguinte já que os caras vão tão levando peraí 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 deixa eu entrar no carro tô levando embora a mulher tadinha a gente chama lá galera gente ó eles não chegaram ainda no ponto mas será que se a gente ligar daqui já acontece alguma coisa diferente mano então tá vamos vamos o duro é olhar pro celular e olhar pro trânsito ao mesmo tempo tá ó ó vamos ligar aqui pra emergência é moleque não vamos dar um de justiceiro não não sei se vocês vão atender comigo no carro velho ah não atende comigo dirigindo não atende cara vai chegando ali 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 ó eles vão parar aqui ó vão parar aqui ó ó ó ó tá vendo aqui eles param e atiram em mim quer ver ó olha lá ó tá vendo a mulher tá lá a mulher tá lá calma aí senhor calma aí senhor ai fui atropelado peraí peraí vamos chamar a polícia galera a mulher tá lá caraca não dá pra ficar com cover e chamar a polícia ao mesmo tempo ah lá ué tá vendo a mulher vai 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 ah mano só não falta a polícia não atender velho ah não acredito mano por que não tá atendendo sabe porque eu tô no evento aleatório mano não vai chamar porque eu tô no evento aleatório seguinte cara a mulher lá ó a mulher lá ó estão atirando em mim ó eu vou deixar o franklin aqui pra ela não sumir ah mano tô achando que vai sumir mas acho que não vamos pegar os policiais então mano já que caçamba mesmo e agora galera não tem como chamar a polícia velho eles não atendem eu troquei aqui o franklin pro trevor pra ver se era o fato de tá na missão não o franklin tá até atirando nos caras aqui ó cadê ele ó o franklin até atirou nos caras pra onde ele foi pra onde que o franklin foi então não tem como cara não tem como chamar a polícia se eu sair daqui de perto acontece que a missão ela ela some né então seguinte vamos salvar a mulher olha aqui 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 ó tá vendo ó eu troquei do franklin aí aí beleza tá vamos salvar a mulher pra saber então vai vamos salvar ela vamos ver o que acontece ih tem mais tem mais ó já que a gente não conseguiu chamar a polícia vamos salvar a garota então vai cadê vai daqui e tem mais um boa boa ah lá salvamos ela será que ela vai vim comigo vem 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 ah ela vai vim comigo vou levar ela galera enfim a gente acabou fazendo a missão aqui vamos levar ela onde ela quer que seja levada não teve como chamar a polícia vi que eu tentei várias vezes mas aí vamos já que a gente salvou ela eu nunca fiz essa missão na vida talvez você também não vou levar ela onde ela quer que seja levado vai que a gente pega um telefone e tá ligado que tem uns contatinhos aí que a gente pega as namoradas maluco os caras da locha eles estão me perseguindo galera caraca quem que é essa mulher aí os caras da locha aí ó eu fui levar ela no ponto caraca os caras veio atrás véi que loucura mano mano quem já fez essa missão comenta aqui embaixo tipo uma parada aleatória do mapa mano normalmente você ajuda uma pessoa aí na rua e tal que perdeu o carro coisa parecida mas os caras furaram meu pneu eu acho a gente já tá chegando no ponto já caraca além de salvar a mulher os caras veio atrás cara tá vamos entregá-la aqui boa e aí galera é o seguinte ó eu refiz de novo e realmente a missão tinha bugado eles vem conversando essa mulher fala que ela já foi da gangue do locha e tal por isso que os caras foram sequestrar ela então eu refiz a missão alguma coisa acabou bugando vamos ver o que vai acontecer aqui no finalzinho quando entregar ela aí ó tá vendo será que ela vai dar o telefone pelo menos é não mudou em nada num telefoninho ela deu pra gente véi é paciência né salvamos a vida dela ela nem pra dar um telefonezinho pra gente vamos ver onde ela vai subir aqui hahaha eu ia fumar aqui galera então é isso aí espero que vocês tenham gostado infelizmente não deu pra chamar a polícia mas se gostou já sabe clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado por assistir até uma próxima fui oi me